O governo de Israel mobiliza centenas de soldados no aeroporto de Tel Aviv para impedir o desembarque de um grupo de simpatizantes da causa palestina. A ordem do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é barrar os cerca de 700 estrangeiros que pretendem entrar no país como parte da campanha para a criação de um Estado palestino. Os ativistas, que formam a versão aérea das flotilhas que tentam chegar pelo Mediterrâneo, têm planos de seguir até a Cisjordânia. Ao mesmo tempo, outros grupos estão no mar, tentando se aproximar do litoral da faixa de Gaza, território palestino sob bloqueio de Israel. Dá para entender esse bloqueio? Quer dizer, ali tem uma notícia seca dos fatos. Eu faria outra pergunta. Dá para entender por que eles querem vir defender a causa palestina, entrando via as fronteiras de Israel, se não foram convidados, se é um país bastante fechado? Bom, é perda de tempo, né? Já sabiam o que ia acontecer para entrar naquele país, para vir defender a causa palestina. Bom, mas quem são? E defender a causa palestina pode significar para Israel o perigo, que pessoas são essas, o que elas vêm fazer. Então, talvez um grupo menor de pessoas organizados, comunicando ao governo israelense sobre qual o tema, vai conversar com quem e quais são os riscos que vão oferecer ou não para Israel, poderia ser que eles fossem recebidos de forma mais, digamos, mais amigável. Mas essas iniciativas com Israel não dão certo. Você concorda com esse jeito de pensar da Maristel? Não sei se eu concordo exatamente, porque eu acho que é, de qualquer forma, muito truculento, né, como foi feito aquele caso passado, e realmente de atirar, né, no barco que estava tentando chegar para defender uma causa palestina. A Maristel, obviamente, tem razão, porque isso tem que ser comunicado, afinal de contas, Israel é um país soberano, tem o direito de defender as fronteiras, agir como queira agir. Mas eu não sei se eu concordo exatamente que precise tanta truculência, né? Basta impedir simplesmente, agora, deslocar exército no aeroporto para impedir a entrada... Veja, não é muito diferente esse aeroporto ou as fronteiras de Israel, não são muito diferentes. Talvez houvesse ali, naquele momento, um contingente um pouquinho maior. Mas são fronteiras bastante vigiadas, bastante controladas por razões de segurança interna. Isso é sabido. Então, mais me pareceu um ato de chamar atenção e dizer, olha, quanto Israel é mau, nós tentamos entrar e eles não deixaram, do que, propriamente, se eles tinham um plano mesmo de entrar, com quem eles iam conversar, quais eram os objetivos. Mas me pareceu um movimento para chamar atenção mesmo de quanto pode ser mau esse governo, que não nos deixou entrar, do que, propriamente, se eles tinham intenção de entrar e o que eles queriam fazer. Quer dizer, isso tem que ser averiguado, né? Não me parece sério esse tipo de tentativa. Porque, por dois lados, tem problema, de qualquer forma, nisso, né? Nitidamente, há um movimento de querer expor o governo de Israel, por outro lado, Israel está querendo se defender, mas também, se a coisa fosse um pouco mais harmônica ou, pelo menos, menos truculenta, talvez tivesse o efeito. Porque, também, Israel não está sendo tão inteligente nesse ponto, né? Porque ele pode aceitar um pouco mais, fazer um pouco menos truculência. O Michel, que fala que as iniciativas não dão certo, mas ilustram a falta de disposição, peraí, a falta de disposição, ao diálogo por parte de Israel. Sem dúvida, né? Porque, se quisesse ter um pouco mais de diálogo, pelo menos, falaria, bom, que condição, né? Da mesma forma que a Maristela falou, bom, não avisaram para que vinha, mas se Israel se propõe. Bom, o que vocês querem? Qual é a dinâmica? Quem pode entrar, vai ser estabelecido, né? Aqui, a nossa presidente Dilma diria a mesma coisa e disse para a representante iraniana que aqui esteve. Quer conversar comigo? Me diga qual é a pauta, entre na agenda e você será muito bem recebido ou não, mais ou menos, bem recebido. Então, tem que haver um pouco mais de organização, protocolo, e Israel é um governo como outro qualquer. Quer fazer uma visita oficial? Peça agenda, entre no cerimonial e será recebido. Mas, eles estavam querendo entrar apenas, não é isso? É, eles estavam querendo fazer bagunça. Isso, não sei dizer, mas eles estavam querendo entrar, não é? Não sei se eles estavam querendo uma audiência. Estavam querendo fazer bagunça. Cazuza, vamos falar sobre o Cazuza, que dá mais certo aqui. Cazuza morreu há 21 anos. O tempo passou, mas suas letras e sua música ainda acompanham a vida de muita gente. Cazuza está no arquivo especial de hoje. Nos anos pós-ditadura, Cazuza cantou todas as liberdades. Suas músicas românticas ou politizadas sempre vinham carregadas de poesia. A coisa que mais me emociona é trocar com as pessoas, as pessoas ali me ouvindo e eu cantando. Não tem nada mais tesudo na vida. A liberdade artística, a irreverência e o talento enchiam o palco. Ele enfrentou todo tipo de preconceito quando assumiu publicamente ser portador de AIDS. Cazuza estava lá, ajudando a derrubar mais um tabu, sem medo e cheio de poesia. Vida louca, vida! Vida breve! Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Leve, 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 leve Olha, não preciso nem dizer que a polêmica já está armada aqui no Twitter com as opiniões da Maristela e de outras pessoas que não concordam, não estão lembrando que, na verdade, esse grupo estava querendo ir lá para falar sobre o embargo, mas isso a gente deixa para continuar essa conversa um outro dia. O Gala já perguntou se eu sou judia e eu já tive que... Bom, estão dizendo que a gente estourou aqui uma bomba, surgiu no meu ouvido. O nosso boa noite de hoje vai para os grandes artistas e autores que ajudaram a construir a história do teatro brasileiro. Há 50 anos, estreava no Teatro Ginástico no Rio a primeira montagem da peça O Beijo no Asfalto de Nelson Rodrigues, no elenco Fernanda Montenegro, Sérgio Grito e Ítalo Rossi. A cenografia era de Gianni Rato, era só o começo de uma trajetória de sucessos desses artistas que fizeram e ainda fazem a história nos palcos, na televisão e no cinema. Uma boa noite a todos e até amanhã. Eu já bati, o rapaz me pediu um beijo, um beijo quase sem voz, e passou a mão por trás da minha cabeça assim, e puxou, e na agonia ele me beijou. Na boca? Eu já respondi. Jornal da Cultura Apoio Bradesco Soluções